E você já tentou passar por uma calçada e não conseguiu porque estava danificado ou tinha algum obstáculo? Pois é, esse é um tipo de problema comum em muitas cidades. Em Presidente Prudente, só neste ano, a Prefeitura notificou mais de 1.400 imóveis por irregularidades. E tem até árvore impedindo passagem do pedestre. Na divisão do espaço, a árvore tomou conta da calçada. O passeio público, que já era estreito, não resistiu ao crescimento das raízes. Está todo danificado. O lugar fica na zona leste de Prudente. Bem nessa rua, é grande a movimentação de veículos e pessoas. É risco para pedestres. Perigoso, a gente tem que desviar para o meio da rua e é perigoso, é riscado, né? Deve ser atropelada, porque a árvore está no meio da calçada e não tem como a gente passar. A gente corre muito risco, porque a gente tem que sair fora, né? E senhoras, né? Senhores, igual eu, de idade, principalmente, para subir naquela calçada cheia de deficiência, é perigoso. Até leva um tombo e se machucar. Essa árvore aqui é um problema muito sério. Além das pessoas terem que sair para a rua, que é uma rua que os carros descem em alta velocidade, ela prejudica também a visibilidade de quem vem dos mercados aqui, que não dá a visão para os carros que vêm descendo aqui a Mendes e Moraes. Ainda que haja políticas públicas para desenvolver acessibilidade e melhorar o espaço urbano, o desafio está em todo canto. Nem é preciso ser especialista para notar, em muitos pontos, como as calçadas estão ruins ou nem existem. A Priscila, que é cadeirante, sofre para onde quer que vá. Os caminhos são cheios de obstáculos, alguns intransponíveis, como nessa calçada do Fórum. Não dá para andar pelas calçadas. A gente encontra placas de sinalização no meio da calçada, degrau, uma série de coisas que acabam impedindo um cadeirante de andar como qualquer outra pessoa. Muitas vezes a gente começa a circular pela calçada porque na ponta do quarteirão tem a rampa, chega no meio do quarteirão não tem acessibilidade. E às vezes tem que voltar toda aquela distância já percorrida para poder descer e ir pela rua. É uma luta diária por melhores condições. Me tornei cadeirante aos 7 anos de idade e desde então eu venho lutando por isso. Em todos os locais tem melhorado sim, mas ainda as dificuldades são bem grandes. O que a gente quer não é um benefício a mais, a gente quer apenas os mesmos benefícios que qualquer outra pessoa tem. A Secretaria de Planejamento disse que vem trabalhando para tentar melhorar a qualidade desses espaços e dar acessibilidade. E notificou mais de 1.400 imóveis por irregularidades nas calçadas de janeiro a maio desse ano. As multas passaram de 380. Nós trabalhamos com mala direta e abordamos alguns bairros de maneira mais intensificada. E houve esse aumento. Até o final do ano nós queremos chegar aí nas 4 mil notificações se isso acontecer ou não, se a população consciente da situação continuar fazendo o que ela vem fazendo. Fazendo a calçada, consertando os danos, reparando. Quanto às árvores, deve ser um esforço conjunto que envolve poder público e população. Ainda assim, aqueles que forem notificados por danos nas calçadas podem recorrer à Secretaria de Meio Ambiente. Já foram feitos vários pedidos para tirar essa árvore e até hoje não foi resolvido o problema. Nós não sabemos se a demanda da Prefeitura é grande para resolver esse problema, mas no caso principalmente dessa árvore aqui, é um caso muito sério que está correndo risco de acidente para as pessoas.